É mesmo? É. Vem pra você, vai. Vai, vai, vai. Vamos tomar. Toma! 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 Desceu! 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 Boa! Chega d'água nos olhos! Toma! Vamos fazer um... Mas isso aí tem água também ou não? Tem tudo! Vamos ver! Olha lá! Diz que é o cabeça! Cabeça com a mãozinha no bolso, todo mundo conhece! E aí, rapaziada! Tudo certo! Rival do beatbox! Que forga, filho! É... Olha a luzinha gritando lá! Escuta! Só escuta, filho! Descerra! As o presótico do que é... 1933 ¿Você? Fí Grave, ben! Olho Les' Olho O Cal. Ó Resa Toma! Os La Toma! Os It Val Ve cribe O que é isso? 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 O que é isso?